A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NO BRASIL 4,2,4,brudo a voz. A BELU, CAPTINU 4,2,4,brudo a voz. A A BELU, CAPTINU 4,2,4,brudo a voz pra ver no capítulo 4, 2, 5, Luiz Gustavo dos Santos, equipe 10, Sousa. A CIDADE NO BRASIL 426, Marcos Esperança. A CIDADE NO BRASIL 426, Marcos Esperança. 426, Marcos Esperança. 526, 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 Marcos Esperança. de braços de frente de braços de frente de braços de braços de braços de braços de braços de braços Leandre, muito obrigado a vocês estar aqui passando pela frente do palco. Fica bom. Em 4º lugar é o atleta Alexandre Augusto Mendes, equipe Bruno Rodrigues. Em 3º lugar é o atleta Marcos Esperança. Em 2º lugar é o atleta Bruno Barbosa de Lucatino e o campeão da categoria MasterCity Hard Master Clássico 2, chegando em 2023 é o atleta Luiz Gustavo dos Santos, equipe Ney Stousa. Música 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 Música